Meus amigos, está fazendo uma noite, um fim de tarde aqui, muito agradável, são 6h56 aqui em Israel. Aí o Brasil deve ser por volta agora de meio-dia, mais ou menos, 54, 56 minutos. E aqui eu deixo essa imagem maravilhosa para você, da Torre de Davi. Aqui dentro tem um teatro, onde é passado um incêndio de luzes. Muito bacana, uma história contando a história de Jerusalém, a expulsão dos judeus, a tomada pelo Império Babilônico, depois a expulsão dos romanos quando vieram aqui, conta toda a história muito interessante de Jerusalém. E o retorno dos judeus aqui à terra de Israel. Vale a pena quando você vier aqui assistir esse show de luzes, ele é opcional e é feito à noite. Mas retrata bem a história dos judeus e seu retorno aqui na Terra Santa. Esse portão aqui são as muralhas da cidade antiga de Jerusalém. E exatamente aqui é o portão de Jaffa, onde nós iremos passar. Esse portão é aberto. E nós seguiremos aqui por esse portão, nós temos a opção de ir até lá o Mundo das Lamentações, ou mesmo aqui dentro da cidade antiga para compras, quem quiser fazer as suas compras. Então essa é uma das passagens que normalmente nós passamos aqui. muito tranquilo, muitos turistas hoje aqui na Terra Santa. As pessoas olham, admiradas, contemplando. Afinal, não é sempre que pode se vir aqui. Uma loja de turismo. Você vê, os turistas aqui, muitos pares. muito interessante. É que você conheça um pouco aqui do portão, do portão de Jaffa. Aqui normalmente é o ponto de encontro. Quando nós deixamos o grupo, liberamos para todos fazerem as suas compras, por Jerusalém ou dentro do mercado árabe, nós normalmente marcamos aqui o portão Jaffa Gates, que é o ponto de encontro do nosso grupo. quando temos a tarde livre para compras. Aqui é um escritório do Ministério do Turismo de Israel, de informações aqui de Jerusalém. Qualquer dúvida que temos com relação ao turismo, eles dão todo o suporte aqui para nós. Então, observe aí, meus amigos. Observe. A menininha ficou ali olhando para a câmera. Bom, mais turistas aqui embaixo, um trenzinho. Esse trem que leva as pessoas para conhecer um pouco da cidade. E é um trem circular, interessante. As pessoas pagam aqui uma taxa, um valor, e vão circulando aqui para conhecer a parte externa, certamente, aqui da cidade de Israel. Agora, meus amigos, ali embaixo é o mercado árabe, o suporte, que tem de tudo que você puder imaginar. Lembrancinhas, bonés, palites, candelabros. O que você puder imaginar para compras, para lembranças, você encontra aqui nesse local. E agora eu vou caminhar em direção, lá até o Muro das Lamentações, onde irei estar fazendo as minhas orações. E daqui a pouco, lá para o nosso hotel, descansar um pouquinho, porque amanhã tem mais. Pois é. Deixo, então, essa bela imagem para você, Jerusalém e desejo uma boa noite. E logo, logo, vamos falar em Xanatová, que é o Feliz Ano Novo. Um abraço e fiquem com Deus. Conheça a Terra Santa.